Nossas mães, ser mãe nas trilhas do mundo é ser o amor sem mudança, aflição que não termina, mas nunca perde a esperança. Prisciliana de Almeida, embora o homem aprove separações e desquites, ser mãe apesar de tudo é ser amor sem limites. Zalina Rolim, toda mãe pede respeito, esteja como estiver, mulher, maternidade na vida, é a glória de ser mulher. Luisa Amélia, atendendo a lei de Deus, que tudo rege e domina, mulher quando se faz mãe, é uma escultura divina. Maria Dolores, no jardim do dia a dia, mãe a luz de doce encanto, é uma rosa de alegria, toda orvalhada, de pranto, meimei. De tudo quanto conheço, em sentenças lembro esta, mãe é um tesouro sem preço, que Deus cria e nos empresta. Silveira Carvalho, minha mãe, eis o meu anjo, de gestos lindos e eleitos, que sempre cobriu de flores, os meus piores defeitos, nilo aparecido pinto. Um dia, vi a saudade, o auge do desconforto, em pobre mãe que beijava, a face de um filho morto. Américo Falcão, Deus fez a primeira mãe, só de amor ela foi feita. Quis fazer o homem igual, não mais a sua receita. Lucano Reis Toda mãe por si conserva, em traços de amor e luz, a humildade de Maria e a grandeza de Jesus. Alta de Souza Trovas psicografadas por Francisco Cândido Xavier Preito de Amor Tchau! 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 Tchau!